A existência de ações penais em curso contra o denunciado não impede a concessão da suspensão condicional do processo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 89 Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Artigo 77 do Código Penal